A Polícia Judiciária e a Provedoria-Geral da República assinaram um protocolo de cooperação. A parceria acontece na semana em que a PJ completa 28 anos da sua existência e visa satisfazer mais rapidamente as demandas dos cidadãos por uma justiça mais célebre e oportuna. O preto no branco numa parceria que se quer exemplar e produtiva entre duas instituições que devem pugnar pelo respeito e defesa das liberdades e garantias individuais. Para o Provedor de Justiça, este protocolo veio numa altura simbólica quando a PJ comemora os seus 28 anos de existência e se perspectivam, portanto, boas relações entre estas duas instituições da República. O presente protocolo tem como um dos objetivos centrais o desenvolvimento e a intensificação das relações de cooperação e articulação em matéria de defesa, promoção e proteção dos direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos no geral e a prevenção e combate ao crime de violência baseada no gênero e crimes cometidos contra crianças e menores em especial. Visando a sua operacionalização, o mesmo estabelece que esta cooperação se fará nos domínios do intercâmbio de informação, da formação e da assistência e apoio técnico, sendo um outro aspecto extremamente relevante a designação de pontos focais, isto para uma sua melhor coordenação e acompanhamento. Por seu turno, o responsável máximo da Polícia Judiciária disse que o protocolo de colaboração reflete a confiança mútua e parceria estreita entre as duas instituições na luta pela prevenção criminal, com grande enfoque nos crimes de VBG e de abusos sexuais contra menores. E, efetivamente, a prevenção desses tipos de crimes que passam muitas vezes no seio dos familiares ou amigos e na comunidade, muitas vezes também é preciso alguém perceber o que está a passar dentro das famílias e leva muito tempo. É preciso que também, quer os pais, quer os encarregados de educação, quer também os amigos e familiares, tenham conhecimento de poder perceber essa situação e, por isso, eu disse que, efetivamente, há que ter também uma campanha na comunicação social para também informar as pessoas sobre esse tipo de crime e como prevenir. Polícia Judiciária e Provedoria de Justiça juntam esforços através de um protocolo de colaboração para levar uma justiça mais séria e em tempo oportuno a quem dela precise.